Alô, segurança! Alô, segurança! Vai dar briga Ouça o que esse apaixonado dito Que o amor tá dançando com o outro Alô, segurança! Fica de olhinho Alô, segurança! Revirando nas lembranças Meu amigo, segurança Lembro quando a gente se amava A gente brigou e a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Tatuando com o pé Segurança eu peço Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela eu vou brigar Alô, segurança! Vai dar briga Ouça o que esse apaixonado dito Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança! Fica de olhinho E virando nas lembranças Meu amigo, segurança! Lembro quando a gente se amava A gente brigou A gente brigou e a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Tatuando com o pé Segurança eu peço Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela eu vou brigar Alô, segurança! Vai dar briga Ouça o que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança! Fica de olhinho Alô, segurança! Vai dar briga Alô, segurança! Vai dar briga Ouça o que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança! Fica de olhinho Alô, segurança! vai partir Minha mãe dele nunca quebrado dela E quem louco pelo seu beijo Saia curto o umbigo de fora, incendeia o meu desejo Esse brilho no seu olhar, a meu sangue subir e descer Quero ser seu doce de coco, quero tudo só com você Ela é gostosa, apetitosa, saborosa, necessária Ela é bonita, suculenta, nutritiva, vitaminada Ela é gostosa, apetitosa, saborosa, necessária Ela é bonita, suculenta, nutritiva, vitaminada Fala Gaúcho! Me amaguei no meu quebrado dela, fiquei louco pelo seu bem Saia curto o umbigo de fora, incendeia o meu desejo Esse brilho no seu olhar, a meu sangue subir e descer Quero ser seu doce de coco, quero tudo só com você Ela é gostosa, apetitosa, saborosa, necessária Ela é bonita, suculenta, nutritiva, vitaminada Ela é gostosa, apetitosa, saborosa, necessária Ela é bonita, suculenta, nutritiva, vitaminada Por tantas vezes realmente Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais chorar Ela nem vai mais chorar Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais chorar Alô, tem mão demais Lembrando que daqui a pouquinho Tem banda G10 fazendo a festa com vocês E o bicho vai pegar A festa tá só começando, hein Tá só começando a festa Vai longe essa noite Meu amigo Gaúcho Alô, Gaúcho Tudo certo, homem do céu? O Gaúcho e o Wander A dupla dos dois Eita, nós Eita, nós E aí, João Aquele abraço especial Nosso amigo João de Oliveira Isso aí Da banda Atlas Que hoje tá fazendo som pra gente aqui, hein Obrigado, João O João é parceiro da gente De dois, três anos atrás, né 45 anos atrás E aí, João, velho E tá pronto pra tocar a bateria aí, ó Tá louco pra tocar a bateria? Simbora sim Um, dois, três Quando o amor não descobre A vida floresce A alma se aquece O coração bate forte E em cada verso meu Fiz só pra te dizer Que o amor mais puro É que eu sinto por você E o azul O azul O azul dos seus olhos Em sua cor E o azul Pitty fica Juntos vamos se amar Com você navegar No barco do amor Tá bonito, tradição Tá bonito, tradição Quando o amor Quando o amor O azul O azul O azul dos seus olhos Tem sua cor E o azul Juntos vamos se amar Com você navegar Com você navegar No barco do amor Juntos navegar E se amar No barco do amor Como você navegar No barco do amor Quero bailar comigo Navegando nas ondas do mar Eu vou Meu destino Eu vou seguir No meu barco Eu vou cantando O amor Que levo dentro de mim No azul No azul do céu O verde o som brilha Pensamentos vão pro ar Só você Só você Que eu sei amar Vai meu barco A navegar Vai meu barco A navegar Nem o frio Nem o vento Me faz parar Meu destino É navegar Eu só sei Que serei feliz Meu bem Quando em terra Eu pisar No azul do céu O verde o som brilha Pensamentos vão pro ar Só você Só você Que eu sei amar Vai meu barco A navegar Vai meu barco A navegar No azul do céu O verde o som brilha Pensamentos vão pro ar Só você Só você Só você Só você Que eu sei amar Ao seu lado Eu quero estar Ao seu lado Eu quero estar Vai meu barco Vai meu barco Vai Vai meu barco Vai Vai meu barco A navegar Vai meu barco Vai meu barco Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me ilumina Podemos sair por aí Fazer um programa legal Que o fim de semana curti, que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí Fazer um programa legal Que o fim de semana curti, que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Podemos sair por aí Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curti, que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom 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 Jaqueta no ombro Eu vou pela estrada Os meus pensamentos Me levam a ti Seu rosto moreno Seus olhos pequenos Seu lindo sorriso Eu nunca esqueci Eu fecho os meus olhos Não escudo conselhos Não ligo a distância Eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Amada minha Eu morro por ti Eu morro por ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Amada minha Eu morro por ti Amada minha Amada minha Amada minha Diretamente de novo Diretamente de novo Rechim Para o mundo Elder Solivo Matando ao pé do boraio Conto causas e anedotas E o fogo velho campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Venho do fundo da grota Fui criado na campanha e ranchou de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão Com os cabelos em fumaça E quando o rock e o estrelado A quinta chaleira era quase no claro dia E o pico da rei Eu relixo na estrebaria Enquanto o maçara cura Vai que eu tô de puleira Escuto o grito do som E lá no pique Te relixo na outra tordia Na boca da noite Me aparece um sorrido Em mim já perto de casa Pra chica cacachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aquando no banhada Eu me criei arremendado Eu me criei arremendado Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sença E quando o rock e o estrelado A quinta chaleira era quase no claro dia E o pico da rei Eu relixo na estrebaria Enquanto o maçara cura Vai que eu tô de puleira Escuto o grito do som E lá no pique Te relixo na outra tordia Na boca da noite Me aparece um sorrido Em mim já perto de casa Pra chica cacachorrada Reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo do socador Com as mãos brochadas de calor E no meu ângulo eu não estalo E sigo minha cambeira E uma perdiz resabiada Boa e me espanto os cavalos E quando o rock e o estrelado A quinta chaleira era quase no claro dia E o pico da rei Eu relixo na estrebaria Enquanto o maçara cura Vai que eu tô de puleira Escuto o grito do som E lá no pique Te relixo na outra tordia Na boca da noite Me aparece um sorrido Em mim já perto de casa Pra chica cacachorrada Chegando o bando da G10 Pra vocês, companheirão Obrigado, tradição Valeu de coração Até a próxima A gente vai estar novamente aqui Na quinta-feira, dia 3, hein Quinta-feira, dia 3 Tem Júlio e Patrick novamente aqui Tchau Llevando cobre em carreira Amanhecendo encarpeteada São quebacos deu ofício Pra quem se criou na estrada Fiscando espor em godeio Tomando tropa porreada Tem quiser saber quem sou Nem como treina uma tropeada Se tem o seiro de terno E minha mão calejada Com chapéu de arma comprida Molhado da madrugada Se tem o seiro de terno Sem destino e sem parada Tão trago amarras comigo A coxina é minha morada E o alobrador tem o seiro de terno E o alobrador tem o seiro de terno Põe o seiro de terno E o alobrador tem o seiro de terno E o alobrador tem o seiro de terno E a minha mão calejada E o alobrador tem o seiro de terno E o alobrador tem o seiro de terno E o alobrador tem o seiro de terno E a minha mão calejada Tão trago amarras comigo Comprida, molhada, da madrugada Se tenho sim na grandeza Sem destino e sem parada Não trago amor, mas comigo A doce, ilha e minha morada Valeu, tradição! Obrigado, gente! Obrigado! 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 Obrigado!